Música Eu como um velho porrubou de borracha, agora eu mudei de profissão, agora eu vou apresentar para vocês agora o Super Nintendo Música 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 Opa! Chegou o Joguinho aqui, tá louvando o Joguinho. Ae, porra! Pegou! Boa, Caminho! Dragogô o 9, porra! Ae! 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 Apresentar agora, galera, o golpe do trânsito futuro. Golpe frontal! Golpe lateral! Ae! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Temos a arma de tomar providência em sua vida. Senhor idiota, eu traí a Britânia, a Britânia. Você tá surdo? Isso é muito grave, meu filho. Não devemos trair nossos parceiros. Ox, eu posso dar minha opinião? Meu irmão, você tá mexendo com um cara de palhaço? Você é esse mesmo, Lice. Você é um moleque. Esse é o irmão desse. E você é um padre pra toa. Vem pra cima, vem. Vem, vem todo. Vem os pés, Lice. Puxada. Ai, meu irmão. Você só é a pé. Então, o que eu faço pra eliminar os meus pecados? Pelo extremo poder que foi confiado, eu, Justin Malm, enviado na senhora dos campeões maradona e já pôr o leão pra lá e sacando a promoção. Olha aqui, você viu, não? Não, não é? Eu, Esther. Abertura